Fala galera, sou a mãe do Isaac e eu estou aqui na frente do colégio dele, esperando ele sair, porque hoje foi o dia do resultado, eu já sei que ele passou de ano porque o amigo dele, o Pedro, me ligou e me contou antes e eu tenho certeza que quando ele me vê ele já vai vir todo alegre, todo contente para me contar, então vamos esperar para ver qual vai ser a reação dele. Dois mil anos depois. Eu preciso que ele vá fazer uma suspensão, olha ele está com a cara de triste, mas mal ele sabe o que eu já sei. Mãe, eu passei. Eu sei, João me contou, Pedro me contou. Eu passei de joelho para soar para Deus. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu estou tão bem forte aqui. Passou de ano, parabéns meu filho, eu falei que você ia conseguir, não foi para a recuperação. Você deu uma... Dois. Você está sem acreditar? Tipo, eu estava lá na Cláudia e eu perguntei para a tia Cláudia se eu passei de ano. Aí ela foi lá e disse que... Aí ela foi lá e vim cá. Aí ela falou, ela chegou perto de mim, eu comecei, meu coração começou a bater pensando para repetir. Ela falou bem assim, você estudou? Aí eu falei, todo dia eu estudo. Aí ela falou bem assim, você passou? Aí eu fiquei felizão lá. Aí a gente estava dançando. Aí eu perguntei para a tia. Aí eu cheguei do lado da tia e falei, eu passei. Aí ela falou, você acreditou no que a Cláudia disse? Aí eu depois eu fiquei... Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu quase que estava caindo a lágrima no meu olho. Aí depois eu falei, eu passo, Jesus. Eu estava em loucura porque a tia me falou que era na robótica. Na verdade era na informática. Eu subi lá em cima e depois tive que descer de novo. Está vendo aí? Cláudia passou aqui, daí ela me falou. Agora, sabe a ideia? Eu tive uma ideia. O quê? Vamos trolar sua avó. Partiu, tia. Põe o cinto que a gente vai comprar uns confetes ali e a gente vai trolar ela. Eu estava em casa, daí eu peguei e falei assim, manhã o pessoal do colégio me ligou mandando eu ir buscar o Isaac porque o Isaac repetiu de ano e aí o Isaac estava desesperado lá chorando e tal. Então eu vou lá buscar dela, que ficou preocupadaça. Tipo, porque eu perdi ou porque eu... Porque você estava chorando e também porque você perdeu de ano. Porque ficou na recuperação, na verdade. Mas vamos lá trolar ela. Tipo, eu vou ficar aqui na bad. Vamos trolar. Gente, eu passei de ano. A gente vai ir lá comprar os confetes pra fazer a trolagem com minha avó. E primeiramente eu queria agradecer ao Faria Brito por mais um ano de aprendizagem. E agora eu estou indo pro quinto ano e também queria agradecer a minha professora Tia Ro, mais conhecida como Rosane. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Gostei muito de você. E eu estou indo pro quinto ano agora, gente. Eu estou muito feliz por ter passado de ano e agora a gente vai fazer uma trolagem épica. E eu também quero agradecer muito, muito mesmo a Tia Carol, o Tio Pablo e o Tio Nelson que me ajudaram a passar de ano. Muito obrigada mesmo que tem ido na minha casa, me dá aula. Muito obrigada mesmo. São seus professores particulares. São meus professores particulares que sempre me ajudaram. Estou me ajudando há mais de cinco meses. Então, muito obrigada mesmo, tá galera? Galera, acabei de comprar os confetes. E eu estou muito ansioso pra curtir todo segundo das minhas férias. Jogar bola com meus amigos, ir pra piscina. Aproveitar com meus amigos, minhas amigas. Passear. Não dormir, quer dizer, dormir muito tarde e acordar cedinho pra aproveitar cada segundo do dia. Gente, é muita coisa. Comenta aí embaixo se você passou de ano e quem não ficou de recuperação, quem ficou de recuperação, estudar, viu rapaz? Estudar que eu tenho certeza que quem ficou de recuperação vai passar. Agora vamos lá trolar minha avó. Gente, minha mãe acabou de ligar pro meu tio falando que eu fiquei de recuperação e ele tá muito retado comigo. Mal eles sabem que eu passei de ano sem recuperação. Mal eles sabem que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. o que foi dado aqui? O que? A pergunta é difícil. why piloto dispecosa? Pelo amor de deus, isaque! Um e-mail! Já peguei os boneco escondi? Ah, não. É assim. Pegou os bonecos, nada de telefone. Olha pra mim, olha pra mim. Ontem quando tu tava lá fora brincando que eu te chamei, Isaac. Hein? Veja, amor, quando é difícil. Difícil? Uhum. Você vai ver. Viajar. Quem chega aqui, tu pode dizer, ó. Tu pode dizer. Tu tá filmando por quê, Yasmin? Tô filmando, porque eu vou mostrar pra ele. Tu acha bonito filmar na minha espécie? Eu queria que eu vou mostrar no canal dele pra ele sentir vergonha depois, mãe. Não, pô. Pois é, vou botar no canal dele porque... Tu me desce, tu me desce. Olha aí como fica ainda. Na minha época... Ó, se fosse pra perder, sabe o que eu ia fazer agora? Sabe o que eu ia fazer? Não tinha a ver. Na minha época. E elas eram uma bela surra. Porque um ano inteiro, tu sabe que é 365 dias? Sabe? Então, se prepare, porque eu tiver 365 dias pra tu estudar. Viu? Um e-mail? Tu só sabe dizer isso? Ah, pra não cair o link que eu falei, o que eu estudei. E... Teu tio nem sabe disso, né? Ô, mamãe, eu soube. Já ligou, já peguei, já falei, já peguei. E que a gente não tá querendo nem vir pra casa. Um e-mail, Yasmin? A prova tava de... Uuuu... Uh... Passou! Ah, moleque! Uhul! 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 Oh, na noção, rapaz, até para passar de ano, vocês precisam me trolar bem, tá? É claro que é isso, né? Você me trolou no ano último, né, gente? No ano passado, vocês... Uhul! Passou de ano! Passou de ano! De recuperação! Uhul! Cadê o meu boneco? Cadê o meu boneco? Cadê o meu boneco? Olha o meu boneco! Vamos ver o de esconder o meu boneco. O boneco foi meu! Ainda bem que eu passei de ano! Pois é! Olha para aqui! Os bonecos tudo! Tadinho, morrem sufocados! Café é tudo! E agora vamos preparar a drolagem para fazer com o quinho! Com o quinho! Ele me ligou na estante! Ele ligou! Ele está arrasado! Ele está arrasado! Meu Deus! Estão sentindo o povo apanhado! Duas horas depois... Para ver se ele... Ele está chegando! Ele está chegando! Ele está chegando! Ele está chegando! Pode! Amigo! Chega aqui! Amigo! Vai bater aqui em casa! Qualquer amigo vai ficar sem brincar! Também acho! Já falei! Pois é! Tu conversa com o Isaac aí! Como eu te falei! Tirou um e meio! Entendeu? Isaac precisa tirar 85 para passar de ano! Isaac, tu acha que Isaac vai conseguir tirar a recuperação? Essa era isso, Isaac? Hein, Isaac? Te deixa! Te deixa? Sim! É assim! Te deixa, Isaac! Fala direto com seu tio, Isaac! A gente faz tudo por você, Isaac! Você tem que falar assim, meu tio! Isaac, a professora... Não! Isaac, a professora saiu daqui ontem 10 horas da noite, Isaac! Com a revisão toda, Isaac falou, amor de Deus, Isaac! Como é que tu tira o meu e meio? Ontem eu cheguei para conversar contigo e falei, Isaac, presta atenção em cada questão! Respira e faz com calma! Mas você é apressado! Você tem que terminar logo! É a pressa! Com a pressa mesmo! Com a pressa mesmo! Com a pressa mesmo! Agora me diz aí! Onde é que ele vai tirar oi? Me diz! Tu acha uma pessoa que tirou 1,3? Aí tu foi ontem e fez as vontades de Isaac para isso aí, ó! Quando a gente tem que parar de fazer as vontades de Isaac... Nesse videogame aqui ele não pega oi! Não, não, não! Colagem, colagem! Calma, seu toque! É trolagem! É trolagem! É trolagem! Aparece aí produção! É trolagem! É trolagem! Aparece aí produção! É trolagem! 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 Galera! E aí meu tio! Gostou da trolagem? Não gostei não! Gente! Esse foi o vídeo! Se você gostou se inscreve no canal! Olha! Quem passou de ano aí! Já comenta aí embaixo! E quem ficou de recuperação! Estudar! Estudar menino! E gente! Agora! Como é férias! Eu vou aproveitar aqui! Vem cá meu tio! Vou aproveitar aqui com meu tio na piscina! É! Porque o Rio de Janeiro está um calor! É verdade! Um beijo! Fico com Deus! Não se esqueça de deixar seu like para o outro lado mais vezes o meu tio! Não! Um beijo! Fico com Deus! Tchau Capitãs! Tchau! Tchau! Tchau!